E aí gente, voltamos aqui, deu uma travada geral aí, vocês não estavam me escutando, o Dr. Walter também acabou saindo, acho que a conexão dele caiu, eu fiquei, mas vocês não estavam me escutando, então encerrei a live, vou tentar colocar o vídeo no IGTV, tá bom? Na hora que eu entrei aqui, ele tava lá subindo com a promessa de que ele vai ficar disponível no feed pra quem perdeu, mas eu e o Dr. Walter vamos voltar e continuar falando da onde está. E aí gente, vamos chegando, convidem as amigas, mandem o vídeo aí pra quem tava assistindo, voltamos, doutor. Melhores do que saímos, melhores. É, sempre assim. Olha só, eu tava falando, é porque o que eu ia falar era de muito impacto, entendeu? Foi tipo tanta energia assim, ó, que conspirou pro vídeo subir. O Instagram não está preparado pra tanta disposição assim, o aplicativo ele não foi desenvolvido. É. Então, eu tava dizendo, doutor, que a gente tem um programa, eu tenho um programa, que é o programa Ser Mãe, e ele serve pro preparo pré-gestacional dos casais. Então, eu cuido da fertilidade dos homens e das mulheres que estão tentando engravidar ou que pretendem engravidar no próximo, aí, seis meses ao ano. Inclusive, os casais que vão passar por um procedimento de FIVI, por exemplo. Então, a gente cuida da saúde e da fertilidade dessas pessoas. E lá no Ser Mãe, existem várias mulheres que já estão tentando engravidar há algum tempo. Meses, anos, enfim. E eu não sei porquê, gostaria de saber, mas eu entendo. Cada vez mais mulheres que estão no grupo já tentando engravidar há muito tempo, chegam pra gente com uma recomendação médica de usar cicloprimogina. Porque, na teoria, o cicloprimogina não é o anticoncepcional. Ele serve só pra regular o ciclo. E se ele regula o ciclo, ela vai ter uma ovulação no décimo quarto dia. E aí, se ela tiver relação sexual nesse dia, ela vai engravidar mais fácil. Desmistifica isso, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Carol, isso é o maior absurdo teórico que pode ser falado aqui. Isso não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. A cicloprimogina, na verdade, ela é usada tradicionalmente como um método, como reposição hormonal na menopausa. Cicloprimogina foi desenvolvido pra isso. Quem diz que cicloprimogina não inibe a ovulação, na verdade, está se baseando no fato de que talvez a carga hormonal da primogina não seja tão elevada quanto a de uma pílula e que, portanto, isso aí poderia não impedir a ovulação. Só que isso é a coisa mais absurda, principalmente se... Eu duvido que isso venha de um especialista. Eu tenho dificuldade de acreditar que isso venha de um especialista em reprodução humana. Talvez seja uma orientação que venha do ginecologista. Mesmo em doses menores, os hormônios da cicloprimogina, eles podem, sim, no mínimo, atrapalhar a ovulação. No mínimo. Não vai ajudar. Possivelmente vai atrapalhar. E o retorno, a restauração das suas menstruações vai se dar de forma artificial. Não está havendo restabelecimento do ciclo ovulatório natural. Aquilo ali é só o que você está vendo. É a menstruação bonitinha vindo todo mês. Está errado. Cicloprimogina não ajuda. Provavelmente atrapalha e pode atrapalhar muito. Não é assim que se produz gravidez com mais frequência e probabilidade em quem tem SOP. Você deveria considerar cuidar da sua saúde, procurar um profissional de preferência... Oi, oi. Voltou aí, Carol? Sim, eu estou te ouvindo, Carol. Está um pouquinho... Está me escutando? Sim, eu estou te ouvindo com alguma qualidade, sim. Mas eu acredito que dá para tocar. Então, a primogina é uma intervenção incorreta. E eu lamento muito se você, por algum motivo, recebeu essa prescrição ou está utilizando. Eu não recomendo que você utilize. Eu recomendo que você vá procurar por uma orientação melhor. Com certeza. E, doutor, vamos falar então da FIV? Quem são as mulheres que têm a recomendação de procurar um especialista como você para fazer um processo de fertilização? Primeiro, vamos explicar o que é a FIV, né? Acho que talvez muita gente aí não tenha esse conhecimento, não saiba. O que é a fertilização in vitro? Então, Carol, a fertilização in vitro é hoje a ferramenta mais complexa que a gente tem para tentar ajudar os casais a alcançarem o sonho de ter um filho, tá? É um tratamento que tem muitos nuances, não é o foco aqui. Mas, assim, de forma simplificada, a gente administra para a parceira medicações em dosagens variadas, tenta recuperar por um procedimento de coleta de óvulos minimamente invasivos a maior quantidade de óvulos possíveis, une, fertiliza o óvulo ao sêmen em laboratório, portanto, a fertilização é in vitro e não em vivo, e depois os embriões armazenados são colocados dentro do útero, tá? Essa é a simplificada das etapas FIV. Carol? Obrigado. 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 Estão me vendo e estão me escutando. Voltou pra vocês? Está ok? Mais um pouquinho e me digam se eu estou aparecendo pra vocês. Se vocês estão me ouvindo. Sim, Ana. Obrigada, Ana Vitória. Olha só. Eu vou desativar os comentários pra ver se é isso. Vou desativar aqui rapidinho, depois a gente abre para vocês comentarem de novo, tá bom? Ei, doutor, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, agora tá perfeito, tá excelente. Ai, que ótimo. Desativei os comentários, então vamos passar o conteúdo. Tá, e depois se precisar a gente faz um after aí e tenta responder alguma coisa no privado e tal. Bom, então Carol, é só para resumir aqui, né? A fertilização in vitro é essa ferramenta complexa. A imensa maioria das portadoras de ovário policístico irá conseguir a gravidez sem precisar de fertilização. Então FIVI, para quem tem ovário policístico, é uma ferramenta de exceção, tá? A gente espera produzir gravidez no método mais simples, mais saudável possível para as nossas pacientes, tá bom? Mas pode ser utilizada sim. Se a mulher que tem SOP vai para a FIVI, tem dois detalhes muito bacanas que eu preciso falar. Você levantou e pontuou muito sabiamente do risco da síndrome de perestimulação, que é algo que o especialista vai ter que tomar todo um cuidado para minimizar ou reduzir este risco, tá? Mas tem uma outra característica que é uma coisa muito fera. As mulheres com ovário policístico, Carol, elas geralmente têm um fenótipo. Elas geralmente têm uma característica, não são todas, mas é uma boa parte delas. As mulheres com ovário policístico, elas com muita frequência têm uma grande reserva ovariana. Elas têm uma grande quantidade de óvulos. A segunda característica, com muita frequência, as portadoras de ovários policísticos, elas também são mais jovens um pouquinho, tá? Aonde eu quero chegar com isso? Essas mulheres, quando vão para a fertilização in vitro, costumam ter muitos óvulos e óvulos jovens. Isso abre, Carol, uma oportunidade única para a portadora de SOP que vai para a FIV de, às vezes, participar de programas de doadoras de óvulos, tá? Que legal. Sim. Existe toda aquela preocupação de que FIV é difícil, FIV é caro, é complexo, barará, barará. Bom, para mulheres com ovário policístico, esse tanto de folículo no ovário que vem sendo um problema pode ser a solução, tá? Porque elas, com frequência, conseguem se cadastrar em programas de acessibilidade. Então, com alguma frequência, elas têm acesso a esses tipos de programas, tá? Pelo menos uma boa notícia para as mulheres que são portadoras da síndrome, né, doutor? É, não, tem muita boa notícia. Olha, ovário policístico é um dos problemas de fertilidade, mas que admite ferramentas mais simples e de melhor eficiência, tá? Tem coisas muito mais difíceis da gente lidar em reprodução humana, como abortamento de repetição, que é um tema que eu venho falar muito, agora, quinta-feira, eu vou falar novamente. E baixa reserva ovariana, que é o outro extremo do ovário policístico, é quem tem muito pouco óvulo, tá? Então, tem situações muito mais complexas e difíceis de serem solucionadas, tá bom? Então, com um pouco de ajuste, bastante ciência, cuidado à saúde, a gente costuma produzir resultados bacanas como esses aí que a Carol divulga com tanto entusiasmo, né, no Instagram. Ai, que demais. E, doutor, como é que essas mulheres te encontram? Deixa aqui os seus contatos. Então, nós trabalhamos, eu trabalho com a plataforma da teleconsulta e da telemedicina no Brasil todo, né? Eu tenho muitas pacientes que são de fora, na verdade, eu não tenho esse levantamento, mas eu acredito que mais da metade das minhas pacientes não são goianas, elas são paulistas, elas são do Nordeste, elas são do Sul, enfim. Então, eu tenho vários locais, tá? Pra quem não tem acesso a gente, tem aí o direct, pode mandar mensagem. No meu perfil aí, no meu perfil profissional, tem o contato nosso, tá? Eu sou o coordenador, eu sou o CEO de um projeto de acessibilidade muito bacana. Dependendo do perfil das doadoras, a gente consegue ter programas de fertilização in vitro totalmente gratuitas e em âmbito privado, tá? Então, eu sou um entusiasta, eu sou um cara assim, novo, assim como a Carol, que tô tocando projetos novos muito bacanas, tá? E a gente tem logística pra atender à distância, pra encaminhar medicação. Enfim, conheço muita gente de São Paulo, tem parceria com o laboratório aí, aqui em Goiânia, em Brasília, enfim. Jeito tem. Que demais. É, o mundo é muito pequenininho hoje em dia com ferramentas como as que a gente tem atualmente, tá? Então, se quiser falar comigo, sempre que eu tenho tempo, eu respondo, mesmo que atrase um pouquinho, tá? Então, é super acessível, pode mandar um olá aí que a gente tá na área, tá bom? Doutor, quero muito te agradecer a presença aqui. Lutamos aí contra a instabilidade da internet, que hoje tá difícil, acho que é um problema mundial aí, muita gente em casa, muita gente usando, muita gente recrutando ao mesmo tempo. Mas, com certeza, muita informação bacana vai ficar aqui pras meninas que estavam acompanhando e pra quem ainda for assistir as gravações. E fica aqui o meu muito obrigado pela disponibilidade dessas duas últimas lives. Foi um prazer muito grande dividir a tela com alguém tão especial como você. Muito bem, Carol. Eu que fico, assim, lisonjeado pela oportunidade, né? A Carol aí é uma entusiasta, contou até um pouco da história de vida dela, né? Provavelmente alguém que já sofreu na pele as mazelas de algum momento com a medicina que às vezes falha com nossos casais e a gente tem que se policiar pra não permitir isso, tá bom? E eu que agradeço você a oportunidade, Carolzinha. A Popstar aqui é você, eu sou só um pouco do vante. E eu deixo aí, tá? A minha abertura, a minha possibilidade de, quem sabe, a gente fazer outras lives. Tem muitos temas interessantes, tá? Tá, vai ser um prazer. Eu tenho muitas outras áreas de atuação, como endometriose, enfim. As oportunidades são grandes, a gente já se conhece, então, sempre que for possível, campanhas, eu tô firme por aí, tá bom? Eu sou um entusiasta e falar de reprodução humana pra mim. Vocês já viram o tanto que eu falo, né? Tem até quem me conta. Ah, é ótimo! Com certeza vão surgir novas lives aí, porque eu tenho certeza que essas minhas seguidoras não vão ficar satisfeitas com apenas dois encontros, não, viu? Eu estarei à disposição, Carol. Eu agradeço muito a todos vocês, ao seu carinho. E quem sabe a gente volte em breve muito positivos também. Obrigada, doutor. Um abraço, gente. Um beijo. Tchau, tchau. E, gente, foi isso. Quem acabou perdendo aí uma parte da live, perdão, mas hoje a gente tá lutando aqui com essa internet. Deixei o primeiro vídeo salvo lá no IGTV. Deixa eu abrir os comentários agora aqui pra vocês. Deixei o primeiro vídeo salvo, tá, no IGTV. Espero que ele esteja lá. Vou tentar subir esse de novo. Então vai ficar parte 1 e parte 2 da live. Quem ficou com alguma dúvida sobre o tema, a gente não conseguiu deixar os comentários aqui. Mas se você tiver alguma dúvidas sobre essa questão da fertilidade, dos procedimentos de reprodução assistida, da FIV, do trabalho do doutor Walter, enfim. Deixa nos comentários das lives, né? Vou deixar as lives lá no feed. Deixa nos comentários de cada um dos vídeos. Que aí, na medida do possível, aos pouquinhos, eu e o doutor vamos respondendo vocês. Combinado? A gente se vê de novo. Olha só. Quarta-feira, amanhã, 18h30. A gente tem live lá no Arroba Foco na Fertilidade. Pra vocês que estão tentando engravidar, me sigam também naquele perfil. E na quinta-feira eu volto aqui no Arroba Nutricionista Anderlario Carol Faria pra gente falar sobre o tratamento natural da síndrome do ovário policístico. Lembrando que a gente tá com vagas abertas nesse momento pros 30 dias contra a SOP. Então se você quer mais informações sobre o programa, como faz pra se inscrever, qual é a funcionabilidade do grupo, como é que funciona, como é que é no dia a dia. Manda uma mensagem pra mim no WhatsApp. É só clicar no link azul do meu perfil ou no link que tá aí embaixo desse vídeo, se você tá assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook. E aí na sequência clicar no botão 30 dias contra a SOP. A gente se fala lá no WhatsApp e eu te passo todas as informações. Gente, obrigada por terem ficado até o final, por terem resistido aí à internet. E a gente se vê na próxima live.